Eu não sou antipática, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. Hum, muita gente com certeza te acha uma simpatia, quanto outras te acha metido, sem graça, antipático. Isso acontece também na vida dos famosos. Vamos revelar então 20 famosos que tem fama de antipático, será? É, acontece. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Mas antes disso, curte o vídeo, comenta, compartilha, segue a gente, bloco social, começando. Oi gente, curte o vídeo, curte agora porque é super importante. Ó, quem tem fama de antipático é o cantor funkeiro Biel. Já se envolveu em polêmicas com fãs e também com ex-namoradas. Algumas delas não querem ver o cantor nem pintado a ouro. Mas e você, acha que ele é antipático? Sim ou não? Essa eu quero saber. Bom, quem tem fama de antipático, aliás, sempre teve, é a atriz global Carolina Dickman. Quem não lembra dela nas tretas com o programa Pânico e a Sandália da Humildade? Eu não sou antipático, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. Tenho os meus dias, eu posso ter negado um autógrafo um dia, mas eu não sou uma pessoa do mal e não acho justo a minha fama de antipático. A Carolina até tentou a carreira de cantora, aliás, tenta. Mas com essa fama de antipática, tem como a cantora fazer shows? Sim ou não? Responde aí que eu quero saber. Hoje é dia de rock, bebê. Bom, Cristiane Torlone já viveu dias de tensão. Como assim? É que, segundo fofoqueiros, durante as gravações de Fina Estampa, em 2012, quando ela viveu Tereza Cristina, a atriz teria se estranhado com colegas de trabalho que comemoraram o final das gravações livres da atriz. Bom, nesse vídeo é complicado falar de quem a gente gosta também, claro, atrizes famosas, cantoras famosas. Mas tem muita gente que sempre disse que Cláudia Leite era forçada. Bom, em 2015, durante um carnaval em Salvador, ela se recusou a tirar fotos com fãs. Bom, será que a Cláudia Leite é forçada, é metida? Sim ou não? Bom, dado Dola Bela, é um caso que quase todo mundo concorda. O rapaz tem fama de esquentadinho e já teve envolvimento com a polícia. Algumas vezes foi até preso. Em 2014, brigou dos bastidores de uma novela lá na Record e foi convidado a deixar a trama. E aí, será que é esquentadinho? Sim ou não? O Drake é o metidinho do tio Sam. Ele veio ao Brasil no Rock in Rio em 2019. Trouxe comida, trouxe água, trouxe cozinheiro. Se recusou a tirar fotos com os fãs e até pediu que fosse modificado todo o palco e não aceitou fazer transmissão ao vivo. O cara é metido. Bom, mas vamos falar de global, do enteado do Drauzio Varela, o ator Gabriel Braga Nunes. Bom, nos bastidores da novela Em Família, ele teria se estranhado com os colegas de trabalho que também comemoraram o fim da novela por não ver mais o ator. Ele também tem fama de não ser simpático com a imprensa. Bom, é o que dizem. Vai que é tua, Galvão! Bom, Galvão Bueno tem fama de ser antipático, ostentador, puxa-saco de jogador rico e famoso. Bom, é um caso de amor e ódio com todo mundo que curte futebol brasileiro, mas já criaram pra ele um calabouca Galvão. O bordão é super conhecido. E aí, você curte futebol com Galvão Bueno, sim ou não? Jailô, a Jennifer Lopes tem fama entre a imprensa americana de ser antipática e tratar mal vários atendentes. Tem a história de que ela se recusou a falar com uma comissária durante um voo que perguntou o que ela gostaria de beber. Ela falou com o assessor, mas não com a comissária. Pode ou não pode? Quem também tem fama de ser antipático é o apresentador Jô Soares. Vou te contar um segredinho da imprensa das fofocas. Dizem que Jô Soares, quando apresentava o programa do Jô na Globo, só ia ao palco na hora da gravação pra não tirar fotos com a plateia. E aí, é antipático, não é? Eu acho o cara muito inteligente. A Luana Piovani não tem papas na língua, diz tudo o que pensa, parece não ter filtros. E aí, já criou algumas polêmicas com vários famosos. Todo mundo sabe. Muita gente diz que ela não tá na Globo justamente por ser antipática, por falar demais, por dizer tudo o que pensa. E aí, é Luana ou não é Luana? Mara, maravilha, bom. Com sonhos eu não sei, mas vários famosos já avisaram. Com Mara não trabalham nunca mais. Mamã Brusqueta disse isso, que prefere tê-la com uma amiga, mas que não quer conviver com a maravilha. Será que hoje, Mara conseguiria apresentar um programa para crianças? Sim ou não? Eu quero saber. Quem também tem fama de ser antipática é Paula Fernandes. Ela já chegou até a falar abertamente sobre o assunto e dizer que sofre com depressão. Mas, segundo vários fãs, ela tem cara de poucos amigos. Em alguns shows, até já teria se recusado a tirar foto com os fãs. E aí, perdeu muito. Ela tava crescendo e, por isso, baixou. Paulinho Vilhena também tem essa fama. Mas não com os fãs. Durante a gravação de Ateia na Globo, o ator parece que teve treta com muitas pessoas do elenco e dos bastidores. Ele já chegou a cuspir na cara de um repórter do CQC anos atrás e deu muito o que falar. Quem também tem fama de ser antipático é o Pedro Cardoso. Bom, os petistas, os direitistas, muita gente já sabe disso. Mas, na grande família, quando acabou, muita gente diz que o melhor presente foi se livrar do Pedro Cardoso porque tinha muita treta lá nos bastidores. Eu não sei te contar. Bom, é o que dizem a imprensa. Foi ou não foi? Já a Sandy tem fama de exagerar no reservado. Como assim? É que muita gente sempre quis saber um pouco mais sobre a família Lima, sobre a Sandy, sobre o filho da Sandy. E ela se recusou a mostrar o filho durante muito tempo. Tanto é que a gente resolveu trazer uma foto do filho da Sandy, o Theo, pra você. E aí? Será que a Sandy precisou esconder o filho durante tanto tempo? Será que ela não sabia que hoje todo mundo tem um celular? Olha aí o Theo pra você. Quem também tem fama de ser antipática, mas não com os fãs, com os famosos, é a atriz Sharon Menezes, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Quando participou da Dança dos Famosos no Faustão, muita gente sentiu o peso das respostas dela com relação à opinião dos jurados naquele programa. Muita gente comentou. Já a Sophie Charlotte tratou mal em 2013 durante o Rock in Rio, uma fã cadeirante, e bombou na imprensa. Muita gente comentou. Ela também chegou a ir a um hospital no Rio de Janeiro. E aí, quando a imprensa chegou pra saber o que tinha acontecido, ela parece que botou cara feia pra todo mundo, tanto pro hospital quanto pra imprensa, e pegou muito mal. Suzana Vieira é um caso que todo mundo já conhece, ou ama, ou odeia. A gente ama. Mas esse caso, essa história aqui, chamou muita atenção. Pitang, vamos conhecer o cenário aqui. A gente tá aqui na sala de espera, e aqui ao lado, olha, a sala do cirurgião. Eu quero saber o que que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. E aí, você ficou constrangido como eu? Sim ou não? Bom, Suzana tem fama de não levar recado pra casa. Sônia Abrão, que o diga. É antipática ou não é antipática? Zezé Polesta, super simpática sempre na TV e nas novelas, bom, se envolveu com uma suposta briga com um motorista nos bastidores do Projac na TV Globo. Segundo a imprensa, o motorista teria falecido, passado mal, após essa briga. A atriz sempre negou essa história, diz que isso nunca aconteceu. Mas, e aí, você conhece outro famoso que também tem fama de antipático, sim ou não? Você discorda da nossa lista? Qual desses famosos não é antipático? Tem alguma história pra contar? Me conta que eu quero saber. Quem sabe a gente se não faz um vídeo ou pedindo desculpa ou detonando um pouco mais. Bloco Social, tchau, tchau.